Nosso Jornal VIP com mais informações, dessa vez vamos sair aqui do Vale do Rio Tijucas e vamos para Itapema, vamos falar de coisa boa. O final de semana, os últimos dias foram marcados por muito esporte. E nós estamos ao vivo com o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico de Itapema, o Fabrício Lazari de Oliveira, o popular Fafá, está ao vivo aí com a gente. Está melhorando a posição da câmera agora, sim, secretário. Uma boa tarde, olha, os últimos dias foram de muito vôlei por aí e o final de semana também, né? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal VIP, social. É muito importante a presença de Itapema em toda a região do Vale do Tijucas, Camelinha, São João Batista e toda a nossa região da Costa Verde Mar, que é a região de Itapema, Porto Belo e Bombinha. É, o vôlei de praia, a gente está vivendo o vôlei de praia aqui na nossa cidade. Essa semana iniciou com o Circuito Brasileiro Aberto e Top 8, melhores do Brasil. E semana que vem nós temos o Campeonato Mundial e nesse meio tempo o Sub-21. Começa nessa quinta-feira aqui no município de Itapema, o Campeonato Brasileiro Sub-21. E na última semana, o tão esperado Circuito Mundial Challenge, né? Um novo formato do Circuito Mundial, onde teremos os melhores atletas do mundo aqui no município de Itapema. Que bacana. E é bom lembrar, secretário, que além dos jogos está tendo bastante evento, mas o calendário continua. Hoje não tem jogos, mas tem evento lá na Praça do Vôlei, na Vila do Vôlei, aliás. Perfeito. A gente fez também essa parte de entretenimento. Então, todos os dias, desde o dia 30 até o dia 17 de abril, terão shows, a gastronomia, apresentações culturais na Vila do Vôlei. E no decorrer da semana também, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos as competições esportivas aí. Na semana que passou, tivemos o Circuito Brasileiro Aberto Top 8. Essa semana, o Circuito Brasileiro Sub-21, masculino e feminino. E na última semana, o Circuito Mundial Challenge aí, pra finalizar os três semanas, 19 dias de muito vôlei de praia aí no nosso país. Secretário, o senhor que também, além de cuidar aí do esporte, da cultura do município, também cuida do desenvolvimento econômico, através da pasta que o senhor é secretário. Dentro disso tudo, eu queria saber qual que é a importância de aliar tudo isso, trazer um evento esportivo, um esportivo do tamanho desse que a gente está vendo em Itapema, ao mesmo tempo dar espaço pra divulgação da cultura e, claro, movimentar a economia da cidade. Qual que é a importância de um evento desse tamanho e dessa magnitude? Hoje a gente trabalha muito com turismo esportivo, né, e com certeza os hotéis estão todos cheios, né, só de atletas aí, estão mais de 200 atletas, só na primeira semana. Na segunda semana, acreditamos em 300, o Sub-21, toda a categoria de base do Brasil estará aqui, além das suas comissões técnicas e os seguidores do vôlei de praia. Nós temos seguidores de todos os países aí, inclusive hoje a comissão técnica do Chile entrou em contato comigo, né, que eles estão chegando já na quinta-feira pra começar os treinamentos por aqui e se preparar pro Mundial. A equipe da França já está toda em Itapema, né, a comissão técnica e os jogadores. Então, tudo isso vem valorizando a nossa cidade, né, as transmissões ao vivo na televisão, né, em rede nacional, as transmissões online aí nas redes internacionais. Então, Itapema realmente hoje é a capital brasileira do vôlei de praia e a gente, conduzindo isso, traz muito desenvolvimento econômico pra cidade, enchendo nossos restaurantes, a rede hoteleira, o Airbnb, os apartamentos de aluguel e também todo o nosso comércio em si. Inclusive, o troféu que foi do primeiro momento foi a Ponte do Suspiro, né, uma homenagem também a esse cartão postal da cidade. No qual esse ano a cidade também completa 60 anos de idade, então a gente tem toda uma programação especial pra esse mês de abril. Tá certo, secretário. Tem já aí, o Itapema já é uma das rotas e do vôlei de praia. Tem mais campeonatos aí no horizonte próximos para os próximos meses aí de 2022 ainda? Sim, nós estamos aí programando o basquete 3x3, o campeonato de surf também, junto com a FK Surf. No fim de agosto nós teremos o campeonato brasileiro de bodybuilding. Nosso atleta Éder Luciano, que é tricampeão mundial, é nosso bolsista aqui também, por isso a gente traz o campeonato brasileiro. Em novembro temos o King of Records, que é um campeonato também de vôlei, só que ele é de um formato de entretenimento especial. Ele só se faz em seis cidades dos países aí diferentes. No Brasil, a primeira vez, onde eu e a prefeita Anilas tivemos o empenho de fechar esse contrato e tivemos a oportunidade de estar no final do King of Records lá no Catar no começo do ano. Então, para o mês de novembro, onde também terão os melhores atletas do mundo do vôlei de praia. E temos campeonato de ciclismo aí, quatro etapas, o Downhill, o ciclismo de velocidade e também o XCO, através da Associação Pedalita Pena. Semana, mês passado, tivemos a abertura do Enduro. Então, a gente está com bastante investimento, principalmente no esporte. E o que eu falei anteriormente, que é o turismo esportivo, onde a gente traz a captação de muitas pessoas aí para a nossa cidade, para vir as pessoas que seguem esses esportes. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua participação de forma remota no nosso Jornal VIP. É claro que a gente vai seguir acompanhando as competições aí de Itapema. Muito sucesso na realização dos eventos que seguem nessa semana e também dos próximos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está de portas abertas sempre para toda a equipe do Jornal VIP. E sempre aguardando vocês aí também para vir aí no Mundial de Vôlei e no Sub-21 para conhecer toda essa estrutura e principalmente acompanhar também a parte esportiva da nossa cidade. Um grande abraço e um bom dia a todos os telespectadores também. Um grande abraço e um bom dia.